Meu nome é Cláudia, sou da Operação Certificada Digital da TecnoSpeed e hoje vamos conversar sobre o certificado SSL. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para acompanhar outros conteúdos como este. Precisamos falar sobre os tipos de certificado SSL, que são basicamente três. Validação por domínio, por organização e estendida. A validação por domínio é a mais popular. Ela é utilizada para confirmar se o solicitante é também o proprietário do domínio. A verificação acontece a partir do envio de um e-mail de confirmação a um endereço administrativo e geralmente o processo é concluído em apenas alguns minutos. Apesar de rápido, descomplicado e acessível, esse tipo de certificado é indicado somente para sites pequenos, blogs pessoais e fóruns, pois apresenta um nível de segurança básico. Na validação de organização, o nível de segurança é superior. O certificado também tem finalidade de identificação, contemplando a confirmação dos dados do domínio e da organização transmissora dos dados. Esse tipo de certificado garante, portanto, não só a segurança no acesso, como também a veracidade da empresa, sendo indicado para e-commerces de médio porte, serviços de e-mails e sites corporativos. E por fim, temos a validação estendida, indicado para organização de grande porte. A validação estendida é o tipo mais completo de certificado SSL disponível. Os endereços que possuem esse tipo de certificação têm o nome da empresa destacado em verde na URL, antes do domínio. Para a emissão, a empresa e o site são analisados de forma detalhada e precisa, e por isso é um processo mais longo e caro. Por outro lado, a criptografia é mais potente e o nível de segurança e confiabilidade é superior. Talvez você já soubesse de toda a vantagem e relevância dos certificados SSL em negócios online, mas o ponto-chave é, você sabe como a sua software house pode se beneficiar a partir disso? Para começar a incluir mais soluções na sua carteira de serviços, isso significa abrir uma porta a mais, que pode trazer novas oportunidades de negócio e lucro para a sua empresa. Além disso, a adição do certificado digital pode servir como argumento de decisão para os interessados em suas soluções de software, e como um plus para oferecer aos clientes que você já tem em sua carteira. Isso tudo em um mercado que vem crescendo cada vez mais. Na descrição, eu deixei um link com informações sobre a parceria de certificados digital da TecnoSpeed. Aproveite essa oportunidade para levar mais clientes para a sua software house. E se ficou alguma dúvida sobre certificado SSL, comente logo abaixo. Será muito bom responder as suas dúvidas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar na sua rede social. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho